Fala pessoal aqui é o Manzé trazendo mais um vídeo para o canal, nós temos Xenonauts 2, cara, eu me lembro de ter jogado um jogo parecido, eu acho que era o XCOM 2, eu não me lembro, mas eu joguei um parecido com esse, agora eu não estou lembrando se foi o primeiro, né, mas o jogo lançou, estamos aqui para fazer uma primeira missãozinha, vamos ver qual é o do game, lembrando, outro jogo que foi muito bom, se tiver um feedback legalzinho, eu faço sério. Mas depende de vocês, se ninguém comentar, eu quero sério, eu quero sério, eu não faço sério, então, é assim que funciona o canal, se vocês quiserem, eu faço séries, então, o jogo está rodando a 60 FPS na GTX 1060, sempre vão avisar, porque a minha placa de vídeo é antiga pra caramba, né, então já mostra aqui o FPS pra vocês verem aqui, ó, então vamos lá, já configurei o português aqui, um pouco, histórias de jade aqui, você tem, nossa, tem muitas dificuldades aqui, veterano, ó, essa dificuldade é para os jogadores, meeeeee, eu sou um soldado, velho, aqui mostra, ali na direita mostra o que muda, né, o recruta, o soldado, veterano, o comandante, meu Deus, aqui, vamos, 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 o básico, né, ah, tem Iron Man, né, cê sabe o que é Iron Man, né, eu vejo, old run landscape, né, é assim, no modo Iron Man, que é o Homem de Ferro, o jogo mantém um único arquivo de jogo salvo, e a taxa após quase todas as ações, É possível deixar o jogo e continuar uma partida do modo Homem de Ferro em outro momento, mas não é possível retornar ao ponto anterior da campanha. Então é seguir em frente, né? É difícil, cara. É. Vamos começar a campanha. O ano é 2009. O mundo teterra na brinca da guerra nuclear. Tensões entre capitalistas e nações comunistas estão em um ponto de descanso. A legenda não estava em português, né? A legenda é daquele jeito mesmo, em inglês, né? Então vamos lá. No Xenonauts 12 você estará no controle de uma organização secreta que entenderá para o mundo de passagens alienígenas. Eu joguei um jogo desse aqui. É X-Com, mas o Xenonauts 1 era assim. Você tem que proteger. Mais pequeno tutorial. Lhe ensinará os controles básicos do jogo. Este jogo utiliza quadros de dicas imbricadas que permitem que os jogadores acessem outras informações quando exigem. Sempre que você vê o link no texto, possa posicionar o mouse e subir o link, que é isso aqui. Ele vai abrir esse negocinho, tá vendo? Põe o mouse sobre ele. Aí ele já... Posicionar o mouse sobre ele na janela para continuar aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ó. O bloqueio este quadrado. Aqui, ó. Viu? Este link. Muito bem. Você sabe o que está falando. Ah. Você coloca o mouse em cima e deixa. Eu trabalho nossa matriz nos radares está terminada, né? É, espaço. Agora, nós devemos conseguir rastrear quaisquer óvnis alienígenas que passem dentro do alcance dos radares dessa instalação. Ainda bem, essa diretora de operações. Ele é o cientista-chefe. Não tem sido fácil pegar e prestar todas as coisas que você tem pedido. Não vejo como isso é um problema meu. Então, nós devemos conseguir o impossível para trufarmos sobre os extraterrestres. Certo, certo. Lindo o discurso motivacional. Então, e com o plano agora? Nós esperamos uma nave alienígena que deve passar dentro da nossa alcança nos próximos dias. Então, será a vez do comodante. Então, ela espera o passar, né? Dá o evento. Aí deve ir para algum canto e a gente vai lá. Que nem aqui, ó. Alcance o radar. O círculo azul em volta da sua base representa o alcance do radar dessa instalação. Aqui, ó. Os ovnis que voaram por esta área serão detectados e podem ser atacados usando uma aeronave interceptadora. Se você passar por aqui... Au! Consegui. Ok. Aqui é a velocidade. E esse botão desencontrou a passagem do tempo no mapa interativo. No momento, o tempo está passando a menor velocidade. Ah, tá. Mas, como não há nada acontecendo, nós podemos aumentar a velocidade em tempo até que alguma atividade alienígena aconteça. Temos essa, essa e essa daqui, ó. Eu vendo esse negócio passando e a terra gira... Opa! Anomalias no mapa interativo. Aqui, ó. Tá vendo? As duas anomalias no mapa representam ações dos X que aumentam o nível local do pânico. Não é possível interagir com elas, mas elas podem indicar a presença de um problema. Normalmente, o 1 na região afetada. Tem duas aqui, né? Nesses do jogo, eles normalmente são provocados por atividades de... Saneadores, porém, ovnis também podem criar anomalias. Tá. Em termos um UFO, ele é pequeno, não tem escolta, a velocidade é de 1800, a altitude dele é alta em direção da oeste. Aí, você tem as opções aqui, óvni detectado. Você até detectou um óvni, abatê-lo irá impedir que ele cause pânico na região e poder criar uma missão tática na área de colisão do óvni. O que permite recuperar valiosas amostras de tecnologia alienígena. Clica no botão lançar interceptadores para preparar a sua interceptação de ação. Então, você pode destruir o óvni, depois ir lá e pegar os recursos. Isso é interessante, né? Ele tá falando aqui pra lançar interceptadores. Você pode desacelerar e centrar o óvni, mas vamos pegar isso aqui. Ele mandou, né? Lançar interceptadores, que é as naves, né? Este painel permite que você selecione as aeronaves que serão lançadas contra o alvo. É possível utilizar até três aeronaves. Só tem duas, né? Mas, normalmente, você possui duas, certo? Elas já foram selecionadas para você. Então, clique no botão lançar aeronave para prosseguir. Tá? Lançar aeronave. Pronto. Óvni interceptado. As suas interceptações alcançam o óvni e estão prontas para iniciar um combate aéreo. Na versão final de Xenonauts 2, este tutorial explicará o básico do combate aéreo. Mas, essa parte do jogo ainda não está funcionando muito bem. Então, vamos simplesmente resolver esse combate de forma automática. Ah, entendi. Bom, esse daqui ainda está, né? Automaticamente, ele faz o meu trabalho. Óvni foi abatido com sucesso. Beleza, galera. Se você não concordar com o resultado, você pode realizar o combate manualmente. Para tentar obter o resultado melhor. Mas, por hora, clique no botão aceitar resultado. Ah, pode fazer manualmente. Eu não sei como é que é, mas ele mesmo falou que ainda não está 100%, né? Então, vamos, né? Aceitar. Área de colisão. Temos uma boa chance de encontrar recursos e tecnologia alienígena de valor neste óvni caído. Podemos recuperar itens após mobilizar uma equipe de combate para eliminar quaisquer extraterrestres que tenham sobrevido na área da colisão. Tipo, óvni caiu lá. Então, ele não está completamente, né? O alienígena, você vai ter que ir lá e tentar pegar, né? São as missões táticas. A missão tática é qualquer combate em turno no qual seus soldados enfrentam. É forças hostis de extraterrestres, né? Uma área de colisão de óvni é um tipo de comum de missão. Tática que ele permite recuperar a tecnologia alienígena para o avanço das suas pesquisas. Ele que como botão lançar a equipe de combate para lançar uma nave de transporte. Então, é isso aqui. Você vai lançar aqui. Você pode lançar nave de transporte da mesma forma que lançou suas interceptadoras. Como a sua nave de transporte Skyhawk já está selecionada, clique no botão lançar a aeronave. Essa nossa nave que tem quantos aqui, mano? Ah, cá tem três, seis, nove. Se for nove pessoas, beleza. Lançar. Beleza. Vamos lançar a nave. Nessa janela você pode alterar os soldados e equipamentos que estarão a bordo na nave de transportes sendo lançada. Pode colocar os... né? Por enquanto, simplesmente clique no botão lançar nave. E ter as portas para conseguir o... para prosseguir o combate. E aqui você vai... né? Você vai colocar os seus soldados aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Tem os soldados aqui, ó. Tem nove soldados, como a gente viu. Nove pessoas aqui, ó. Tem a fuzileira, tem assalto, pesado atirador. Beleza. Aqui é o quê? Aqui é o que está na base e o que está na nave. E aqui? Lançou. Isso não parece bom? E não é. As associações de saneadoras da região estão mobilizadas aqui. Nem é preciso adivinhar onde elas estão indo. É hora de sairmos daqui. Ótimo. Exatamente o que minha pesquisa está precisando. Eu sugiro que você reúna seus soldados, comandante. E é hora do... Não precisamos de... Defender o perímetro até que todos possam escapar. Precisamos, de fato. Tentindo morrer. Você parece ser menos medíocre do... Que seu... Decessor. Boa sorte, comandante. Nós contamos com você. Amigo, né? Então a gente vai lá agora. Esse foi um tutorial apresentando... O que você vai fazer. Né? Naquela telinha lá. Você vai ficar avançando o tempo até aparecer. Vai ter um OVNI. Aí você vai escolher o que você vai fazer com o OVNI. Você vai lançar o negócio manual. E as outras opções, né? Depois... Ele for abatido. Você vai lá. Operar recursos. Que é a missão, né? Não deve ter muita missãozinha. Estamos aqui. É... A câmera no... Olha, que da hora. A câmera no controle. Ah... O mouse você pode girar aqui, ó. Para cima, para cá, para cá, para cá. A câmera pode ser girada com Q e E. É o típico jogo, né? Você pode alterar o nível de altura da câmera. Usando a roda do mouse. É... O botão do meio do mouse. E os botões de face. Então você vai fazer isso aqui, ó. O mouse. Cada unidade utiliza unidades de tempo com E. Tá? Para realizar ações. Que seria, né? É um... Ação. Ponte de ação. E a... Né? Já são recarregadas a cada turma. E compartilhadas entre todos os tipos de ações. Ah. Interessante, né? Ah... Por exemplo, um soldado que gasta todas as suas unidades de tempo. Como pessoal, não será capaz de separar suas armas. Você gastou tudo. As ações. Você não pode fazer nada, né? Você tem que saber usar. A quantidade de unidades de... De... Dequilo que o soldado tem é indicada na barra verde. Na parte inferior. Da interface. Nesse momento, seu soldado tem seis unidades de tempo restante. Caraca. Vou colocar o mouse em cima e você vai ali. Interessante. Lá vem eles. Entre a informação e aguardem a área de carga. Tá. Você pode planejar um caminho de movimentação para o soldado aclicar com o botão esquerdo do mouse. Aqui. Vai pra cá, soldado. O número no fim do caminho. Movimento indica a quantidade de unidades de tempo restante que o soldado terá. E ele se mover até o local. Ah... Então ele vai gastar 20 desses 60. E clica com o botão esquerdo na mesma casa. Outra vez. Dá dois cliques, né? Vamos mostrar o esquema. Ele veio pra cá. Você pode gerar um soldado sem movê-lo. Você clica com o botão direito no lugar do campo de batalha. Ah... Entendi. Você clica com o botão direito por um canto e ele vira. Interessante. Por fim, vamos ordenar que o soldado se agache. Que é se proteger dos tiros, né? Agachar custa 4 unidades de tempo. Ele leva e levantar custa 4. Então... Tudo usa, né? Clica com o botão agachar aqui. Tá vendo? Eu tenho 20. Vai pra 16. Beleza. Nós já gastamos todas as unidades de tempo. Então é hora de clicar em fim do turno. Né? Vai clicar no fim do turno. Todos os soldados terão... São as unidades de tempo respostas no começo do ano. Então é hora de clicar no fim do turno, que é isso aqui. Ah, aí já entrou mais. Caraca, o soldado até umas horas, mano. Que louco. Os ali, os ali. Olá, 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 olá. Estou muito alien aqui, cara. Os 6 alien. Posicione um mouse sobre inimigo destacado. Agora eu vou soltar. É o... É treve, né? O número verde, a esquerda, indica o custo em unidades de tempo de disparo. Só um 28, né? O número branco, a direita, é a mira. Então... A esquerda, quanto você vai gastar de PA? E a direita, a porcentagem de chance. Clique no inimigo para ganhar o soldado. Cliquei com... Então esquerda, aí já deu o tiro. Pay. Você acertou o alvo e provocou 30 de dano. As armas causarão entre 50 e 200 de seus valores de dano a cada acerto. Interessante. Eu acho que descer 200 deve ser o crítico. Depende da parte do corpo que for aceitado, acertado, certo? Você, o soldado, tem unidades de tempo suficiente para atacar novamente. Então dispare mais uma vez contra o mesmo alvo. É, vou mirar aqui, ó. Toma. Pode beise. Muito bem, você conseguiu matar um inimigo. Como o seu soldado não tem o T, se principalizar, nós podemos selecionar o próximo soldado. Pressione espaço para marcar o soldado selecionado. Aí já trocamos de soldado. Cadê? Eu não sei onde ele está. Pressione o botão, mostra o seu inimigo. Sobre o inimigo, cadê? Aqui tem vários, aqui. Vamos pegar esse daqui. Ele está lá. A linha entre o atirador e o alvo representa o caminho de disparo. Certo. O caminho verde representa a área de alcance da arma, mas ela fica laranja quando essa arma estiver atirando. Além do seu alcance. Está verde, né? Vendo laranja. Está no limite. Além do alcance máximo, mas tem a menor chance de acerto. Os ataques causam dano reduzido. Ah, então é aqui, ó. Clique no alvo para atacar. Ok. É, não está dando? Clique no alvo para atacá-lo. Aqui, ó. Ah. Isso daqui? Ah, eu acho que não é aqui não, hein? Deixa eu ver se dá para baixar. É, não está dando, não. É, galera. Ele não está dando aqui para atacar porque... Ah. Eu estava mirando no errado, ó. Está vendo? É esse cara aqui. Nossa senhora, você... Você é vez que... É vez que... Infelizmente, seu soldado derrubou dispara e não causou qualquer dano. Você acha? Meu Deus, ó. Precisa no espaço para pular o próximo soldado. É o Jeremias aqui. O soldado está armado com espingarda. Ah, então ele é... Vamos para cá. Vai, 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 correu. A maioria das armas tem vários modos de disparos. E variam de sua precisão e custo de unidade, tá? A princípio, o modo de dispara mais caro é selecionado automaticamente. Pois ela oferece mais precisão por quantidade de unidade de tempo gasto. Porém, essa distância seria melhor... Ah, dispara dois tiros com menos precisão. Dois com menos precisão, certo? Vez. Porém, pressiona o mouse. Cadê? Aqui. Pressiona o mouse, eu sou o alvo. Clico com o botão direito para selecionar. E... Aí. Ó, embora dispara certo, você terá mais má sorte, tá? Neste caso, simplesmente está aqui novamente. Infelizmente, você não teve... Não teve mais má sorte. Pressione espaço para trocar o soldado. Jeremias aqui. Pressione o inimigo, tá? Obstrução, que é a caixa, né? Este disparo tem uma baixa chance de acerto, porque um objeto obstrui no caminho de disparo. Os detalhes de como a chance de acerto é calculada são mostrados na parte inferior da direita da tela. Que é ali embaixo, cês tão vendo? Tem 32% de chance de acerto. A maior parte de terra de chino nautas pode ser destruída. E você pode fazer isso de sua vantagem. Clique no botão destacar aqui. E... O modo de disparo livre permite que os soldados disparem contra qualquer coisa. Segure CTRL. O modo de disparo livre. O modo de disparo livre para o soldado. Aqui, ó. Beleza, ele destruiu agora. Pronto, muito bem. As caixas foram destruídas e clique no soldado. Agora sim As granadas podem ser eficientes para causar dano e para remover objetos Que estejam destruindo o caminho Que são esses daqui Clique no botão de carga aqui Que as granadas viajam em um arco Beleza Aqui a granadinha, granada Bele Os soldados não tem unidades de tempo suficiente para disparar sua arma principal Mas ainda podem disparar a pistola Que tem seu compartimento secundário Que é aqui Clica na pistola Beleza Agora seu soldado realiza ataques com pistola Que permite acabar com saneadores fedidos Aqui é a descrição da pistola Que são armas curtas semelhantes aos fuzis Elas são especialmente úteis como armas secundárias Palma safado Palma safado Gasta menos PA Pressione espaço Beleza Nosso último O soldado precisa tomar uma decisão Mas pinga dele não tem tanta precisão à distância O povos está protegido por uma cobertura Pesada Talvez seja melhor se aproximar Então a gente vai fazer o modo curativo Então a gente vai clicar aqui O modo de previsão de disparo Ele mostrará a chance de acerto E o custo Para ver os valores Posicione o modo sobre inimigo Ó 3x Segure shift Enquanto o modo estiver sobre o alvo Para ativar o modo de previsão Ah Ó Ali ó Tipo eu cliquei pra cá Não foi? Uma açãozinha Se eu clicar o shift Ele vai calcular A chance de acerto Aqui é 20 Ali é tal Para continuar Clique no alvo Modo de previsão Disparo Ele foi lá Já fez E toma Parabéns Se eliminou todas as unidades do X Clique no fim do turno Há muitos deles Bote para a sala anterior Ordena que o soldado selecionado Se mova para a casa detectada Voltar pra cá amigão Morreu O seu soldado foi morto pela reação do inimigo Se uma unidade ferida criminal do turno com unidades de tempo restante suficiente Ele poderá realizar um disparo e ação durante o turno do inimigo Suprem o inimigo Suprem o inimigo Irá previs situações de fogo Que De reação E a granada de luz Selecione granada de luz Vamos jogar aqui Ó Calma Os inimigos foram Supremidos A supressão remove imediatamente todas as unidades de tempo dele Da unidade de alvo Os que impedem de realizar disparos de ação As unidades de suprimida recuperam 50% do seu obstinamento O assunto Um modo alternativo Alternativo de evitar perder soldados para o fogo de reação É fazer com que seja mais difícil atingi-los Cada casa de fumaça reduz uma chance de acerto Ah, seleciona granada de fumaça Aí vai dar fumacinha lá Aí eles já estão atordoados O outro não pode atacar Muito bem Você vai correr Ó Recupere-se na próxima posição Nós precisamos segurá-los aqui Até a operação termine Tá Agora você já sabe o baixo para afetar os alienígenas Essa é a campanha Prossegui Então todo mundo voltou aqui Não dá, né? São concluídas Esse foi o tutorial do jogo Espero que vocês tenham aprendido a jogar Esse é o estilo do jogo Tem dicas aí como é que se faz Ações e tal Se tiver coisa no caminho para você destruir também Então se você gostou Já deixa aquele likezinho Se inscreva no canal E compartilha com seus amigos Pra quem assistiu até agora Muito obrigado mesmo Esse é o Final Notes 2 É um tutorial Pra vocês que nunca jogaram O X-Con é a mesma coisa Em outros jogos também Mas isso ajuda muitos novatos Comandante Que bom que você finalmente Deve aparecer Peço desculpa pelo atroço Não é exatamente fácil Encontrar este lugar Sim, esse é o objetivo Bom Dante Fico feliz que tenha conseguido Bem-vindo à instalação Reserva Improvidencialmente Instalação de uma sala de comando Em uma nave Reserva emergencial De suprimentos Há pouco tempo Mas não Temos como escapar De fato Da nossa casa Em um abrigo nuclear Abandonado Cheio de tranqueiras Dos anos 60 Espero que não se importe Com banhos frios Comida fria E tudo frio Qualquer era militar Não dura muito Se você se importar com isso A nossa situação Em relação aos saneadores A mudança Nos deu tempo Mas eles estão atrás de nós Se nós Se não dermos um jeito De acabar com eles Eles nos contarão Com esse ataque Mas este nem é o maior problema De fato Minhas últimas pesquisas Sugeram que quando incluímos O fato da massa estimada As atividades estéticas Parecem Siga um padrão previsível Mais especificamente Um crescimento exponencial E nós estamos Nos aproximando Da final da curva Ou seja Os ovnis que estão Aparecendo nos céus Logo vão aumentar De tamanha quantidade Vindo que demora muito Para que eles Comecem a invadir A terra Se não soa nada bem Quanto tempo temos Algumas semanas Meu Deus Próximos dois meses Eu sugiro que você Aproveite o máximo que puder Beleza E aqui vai começar o game Para vocês Então Obrigado para quem Continuou até agora Quem ficou até agora Desculpe a demora A fala meio ruim Tá frio aqui em São Paulo Enfim né Deixa o likezão Se inscreva no canal Se você não for inscrito E até o próximo Mais um Vídeo tutorial Diga-se assim Valeu